Gente, começando mais um capítulo de Tales of X2. Ei, olha! Eles estão esperando por nós! Bem feito! Nós estávamos esperando você. Vamos lá, gente! Nós devemos sair lá e pegar o último Waymarker. Não é fácil. Algo está impedindo entrar em Fractured Dimensions. Nós achamos que é o Espirito Maxwell. O CEO vai trazer você para todos os detalhes em seu office. Lugar! Ei! Não é hora de falar pequeno, pessoal! O que vocês precisam saber é que o Maxwell está nos impedindo a ter o último Waymarker. Espera, o Maxwell? As coisas estão ficando interessante. Parece que eu precisaria de conversar com esses espirituais de vocês. Nós vamos com vocês. Tudo bem, apenas acima! Capítulo 11, no meio do Maxwell. Capítulo 11, no meio do Maxwell. Cris, por favor, meu input. Haria do Mestre? Eu sou o reza Maxia. Calle-me Gaius. É um prazer, Senhor. Beasley Bakur, CEO da Spirius Corporation. Você é certeza que você está segura aqui? O que, com a Ceremona de Ratificação Ceremonia rápida? Não se preocupe. Ele está sob a minha proteção. Quem é ela? Confia-se. Oh, eu sou apenas uma espécie de espírito. Não me preocupa. Você é um espírito. Eu entendi. O que aconteceu? Nós detectamos a dimensão fracturada que contém o final marco de Canaan. Infelizmente, há algum obstáculo em algum lugar dentro da Dimensional Abyss que está bloqueando todas as tentativas de entrada. Eu me pergunto se há uma forma de circumventá-la. Nós tentámos nos atingirar, mas nós tínhamos tão rudemente evitados. do poder dos quatro grandes espíritos. O poder dos quatro? Mila. É verdade. Mila Maxwell também está entre nós e o final marco de Canaan. Foi Cronos que colocou ela lá. Mas, escapar do Abyss deveria ser uma brincadeira, se ela tem os quatro com ela. Talvez não é uma questão de querer voltar, mas de ser capaz. de ser capaz. O final marco de Canaan é além de nos atingir, até que algo seja feito sobre Mila Maxwell. Eu gostaria de pedir a ajuda de Riza Maxia com essa situação. Muito bem. Nós vamos procurar uma solução no nosso lado também. A solução é claro, não é? Um minuto. Ei, onde você vai? Sim, Rowan? O que é isso? El e Mila estão... Estão em algum lugar na cidade. Vamos encontrar eles. Um apelo, né? Um apelo, né? Vamos voltar lá. Vamos ir para o Porto. Limão... Mila... E aí, Luger? Mila está triste, mas eu não sei o que ela está triste. Você entende, não é? Isso é verdade. A pessoa que está mantendo a sua Mila de volta... é eu. Como você sabe? Porque duas coisas idênticas não podem co-existir na Prime Dimension. Este mundo não é grande para duas Milas. Você não pode voltar até eu sair. Mila, espera! A maneira de trazer ela para a sua Mila de volta é evidente. Você tem que me matar. O que? Ixnay na frente da criança, não é? Não há problema em esconderar. É a verdade. Sim, bem, vai ter que esperar. Gaios acabou de chamar. Ele chegou a dizer que Exodos está planejando um atalho. Não me diga que eles estão tentando a Ceremonia de Peace Accord. Ele quer nossa ajuda nip a essa coisa na pele, assim. Como você diz? O que você diz? Você também está? Tudo bem. É hora de se acelerar. Gaios está já no caminho para onde estão a Ceremonia de Marxburg. Eu sabia tudo. É eu. Não me diga. Me diga. Me diga. Me diga. Me diga. Agradecemos pra eles. Vamos lá, naquele vídeo. Vamos rápido. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Que tal Marx, burro. Tchau, tchau.